Essa aqui é uma válvula borboleta muito comum em aplicações para controle, abertura, fechamento ou controle de água. Essa é de 3 polegadas com o nosso atuador elétrico. Ele é um atuador que já vem com o volante para acionamento manual ou remoto com sinal elétrico. Ele vem com o indicador aqui em posição e a gente já manda também marcado com laser do jeito que for legal para o cliente. E aí